Deus Santo, diante do teu trono, da misericórdia e da graça, pelo sangue de Jesus, humildemente nos prostramos. Eis-nos aqui, Pai, para te buscar. Oh, Senhor, que deseja ouvir a nossa oração e sarar a nossa alma. Estamos aqui porque o Senhor nos ama. É o seu desejo, meu Pai, ter comunhão. Uma coisa pedi ao Senhor e vou buscar todos os dias que possa estar diante do Senhor para contemplar a sua formosura e aprendermos o Santo Templo. Deus, nossos corações te buscam. Com a ajuda do teu Espírito Santo há em nós um gemido. Só o Senhor pode sondar o nosso coração e revelar aquilo que nós não podemos perceber. Só o Senhor pode nos limpar para que possamos estar realmente seguindo o teu Espírito, de fato. Não apenas querendo andar no Espírito, mas andar no Espírito mesmo. Queremos te pedir que o Senhor mostre, revele, nos leve ao arrependimento e limpe toda iniquidade. Quem pode discernir as suas próprias falhas, né, Pai? É só mesmo o Senhor para mostrar para nós e nos conduzir ao arrependimento, nos dar o dom do arrependimento. Senhor, nós te buscamos porque o Senhor ama a nossa oração e a nossa alma. Senhor, a nossa mente, por causa da queda, muitas vezes pensa pensamentos que não são do Senhor. E nós queremos ser bons pensamentos, inspirados por ti, rejeitamos e renunciamos. Toda dúvida, toda incredulidade, todo medo, toda mentalidade que não seja bíblica, né? Nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito, é o coração. Porque a mente do Espírito é o coração. E nós queremos agora, Senhor, andar na fé. Tudo que não é fé, Senhor, nós não queremos, não aceitamos, rejeitamos agora. De todo o nosso coração, ó Deus, sonda-nos, vê-se em nós incredulidade. Perdoa, Senhor, toda incredulidade, toda dúvida. Nós queremos nos livrar agora dessas ervas daninhas, né? Todo pensamento que não é bíblico, toda ansiedade, toda vaidade. Nós queremos que na nossa vida espiritual seja fé, confiança, certeza. E tudo aquilo que o Senhor não plantou não ficará nem raiz nem ramo. Neste momento, entregamos a ti o nosso coração também, Pai. Todo desamor, todo ódio, né? Toda falta de perdão que nós nem discernimos. Como é que vamos discernir nossa própria alma? Sonda-nos, Pai. Tudo que não for amor, perdão, bondade, penignidade. Sim, nós queremos rejeitar, Pai, todo o sentimento maligno, né? Todo o sentimento perverso que vem via carne. São tentações, dardos inflamados, né? Ódio, vingança. Quantas vezes nós nem percebemos, Pai, que essas sujeiras, né? Tua palavra diz que se do coração nós não perdoarmos, somos entregues ou atormentadores. Quantas vezes pensamos que perdoamos, mas nós ainda temos algum resíduo. E nós estamos pedindo que o Senhor sonde e tire toda a inimizade, Pai, toda a soberba, arrogância, né? Nós queremos andar no Teu amor, no Teu perdão, com amor espiritual, que tudo perdoa, que tudo suporta, né? Queremos que o Senhor nos revele aonde podemos estar agindo com idolatria, com impureza, com malícia. Onde é que estamos, muitas vezes, sem perceber, no olhar, no pensamento, com desejos impuros, né? Com palavras que não deviam ter sido ditas. Tua palavra diz que o que sai da boca, isso contamina. Quantas vezes, Pai, nossa linguagem, numa grada ao Senhor, não tem a ver com o Teu Espírito Santo e com a Tua palavra. Por isso que diz, levando cativo, todo pensamento ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, de fato, com a ajuda do Senhor, é estarmos nessa dimensão, meu Pai. Dia após dia, diante de Ti, eis aqui o nosso coração, né? Tua palavra diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, Teu coração. Isso é uma coisa muito boa, essa oração, onde somos sondados, iluminados e somos conduzidos para que não fique nenhum resíduo, nem uma raposinha, né? Nem um espinho, nada que possa impedir a fortificação. Porque as nossas vidas Te pertencem, nossos corações desejam, Pai. Porque o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo, né? Gálatas 4, 6, o gemido Abba, Pai. Uma comunhão contigo cada vez mais profunda, né? E muitas vezes há empecilhos que nós nem discernimos. Muitas vezes há manias e há pecado. Por isso, nós queremos ter com as nossas vestes limpas em todo o tempo. Não faltando, o azeite transportando. Para que sejamos como aquelas virgens prudentes. E quando o Senhor vier, o Senhor não pegue em nós com pendências. Misturados com mundanismo, idolatria, carnalidade. Porque será como laço sobre toda a terra. Laço. É isso mesmo. Porque muitos peus que estão preparados naquele dia vão ouvir Apartáveis de mim, não vos conheço. Quantos que estão achando que estão andando no Espírito e vão ter uma grande surpresa, né? Nós queremos estar nos limpando lá de cá. Porque do lado de lá não há perdão, não há misericórdia, né? Mas se nós tivermos um coração penitente, humilde, nós vamos escapar da ira. Olha que o Senhor morreu para nos livrar do pecado. Precisamos ser humildes para nos entregar a ti e ter esse cuidado, esse zelo, né? Por que quantas vezes nós acabamos confiando na nossa própria análise, né? Como que a alma vai poder analisar a sua própria alma? Não tem como. Como eu segurar eu mesmo no colo, né? Não tem como. Somente o Senhor é que tem essa visão de fogo que penetra, juntas e medulas, alma e espírito, para nos conduzir, de fato, à renúncia total, não só à confissão vazia, mas ao nojo do pecado. Esse processo de revelar áreas em que nós estamos, muitas vezes, girando em círculo e ao abandono do pecado. Como diz Provérbios 28, 13, 14, né? Se confessarmos com a intenção de abandonar o pecado. E essa sabedoria finíssima para estar, de fato, limpos, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque virão a Deus, é uma santificação progressiva, fará com que a nossa fé cresce muitíssimo. Porque uma consciência culpada, condenada, a fé naufraga. Quantas vezes a pessoa não percebe um ponto cego, né? Uma área em que ela acha que não dá nada, que não tem nada a ver. E naquela área ali ela está perecendo, porque está contaminada. Muitas pessoas que estão presas pelo engano e o Deus de séculos cegou o entendimento. A própria pessoa não discerne o perigo que a sua alma eterna corre a qualquer momento. A tua trombeta pode tocar ou a pessoa partir dessa terra e está completamente despreparada, vivendo, né, de uma forma descuidada, vivendo, não sabendo que a alma eterna, limpa, poderá entrar no paraíso. Para isso o Senhor proveu o sangue e o Espírito Santo para nos sondar, trabalhar. Agora cabe a nós entregar diariamente o nosso coração. Cabe a nós realmente ter esse interesse de apresentar a ti a nossa alma. Não só as causas exteriores, muitos estão aí apresentando necessidades financeiras, saúde, tudo isso é legítimo, mas apresentar o coração. Como diz Provérbio 23, 26, Dá-me, filho meu, o teu coração. E essa entrega pessoal é reconhecendo, Pai, perdoa a nossa credulidade, perdoa a soberba, a impureza, a preguiça. Nós pedir perdão e pedir que o Senhor mostre aonde é que nós nos estamos vendo. Isto é muito bom, não deixa nós perecermos, né, por falta de entendimento. Não deixa que nós venhamos a perder tão grande salvação por não cuidar de fato. Porque a semente vai germinando. Se tiramos os espinhos, as ervas daninhas, as raposinhas, essas coisas, como diz a sua palavra, que a semente no meio de espinhos, as demais ambições, a ansiedade, o cuidado dessa vida, acaba sufocando a semente. Nós não queremos isto, Pai. Nós queremos que o Senhor possa ter toda a liberdade para trabalhar no meu, no coração do meu irmão. Essa é a primeira parte. Quero gravar uma oração, Pai, de seis partes, né, de dez minutos, sobre a oração da faxina interior, da pureza interior, a hora silenciosa. Ainda não, 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 não Amém.